Que cuidados devemos ter quando falamos com os doentes sobre um evento traumático no passado? Todos reconhecemos que a comunicação clínica é importante e no episódio do podcast Emagia Familiar desta semana falamos sobre perturbação do estresse pós-traumático. Mas vamos além disso, também falamos sobre dicas práticas com apoio do nosso colega de psiquiatria relacionadas com a troca dos vários antidepressivos, com o suíte dos vários antidepressivos.